Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 17 mil fucking inscritos, beleza? Enfim, hoje a gente tá... Ai, me segue no Instagram, né mano? Rafa Nunes, arroba Rafa Nunes, mano, com SZ no final, o link também tá na descrição, beleza? Já comenta aqui se tu gosta do Super Choque, mano, porque eu adorava, eu almoçava com o Super Choque, um bagulho louco. Enfim, hoje a gente tá com o Rap do Super Choque, Choque no seu sistema, do Iron Master, mano, salve, 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 é legal, né? Salve, salve, Iron Master, o cara é foda, eu reagi, inclusive, o Rap do Ben 10 dele, mano, sensacional. Assim, ó, o da Unipotência, do não sei o que, mano, nossa, chegou a arrepiar, beleza? Enfim, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal, então vamos pra tela de react aqui e já deixa o like pro cara e segue ele lá, mano, aqui ó. Iron Master tá chegando aos 400k, mano, é nóis, valeu, faloas e bora lá. O que passou não tem como mudar, toda essa dor só te deixa mais forte, por minha mãe, todos eu vou salvar e me tornar. O Super Choque O Romulo e me levam para uma guerra que ganhe, mas pela cor da pele eles derramaram o sangue, essa confusão não é disso que queria, pois por essa coisa minha mãe perdeu sua vida. Esse gás, tudo se afetou, e bem mais, tudo mudou. Eu nunca quis ter esse poder, mas ele foi dado a mim, todos vou proteger. Não importando a força do adversário Vou chegar como não, você precisa superar a dor Não, tudo pede que dá mais favor Porque você não te deixou mais forte, mais que um herói eu sou um super choque Não, você precisa superar a dor Não, tudo pede que dá mais favor Hoje pela minha mãe eu sei que vale a pena Eu vou dar choque no seu esquema 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 Pela violência meu amigo foi atingido Você não pode perder toda a sua vida por isso não Eles querem usar as suas cores pra se desfumar Isso não é sobre nós, se manter bem Você vai dormir, vai, porque eles errados estão Se você surtar, você virar o vilão Encontra um burão enterrado no chão E a borracha seja uma inimiga E derrota de novo o raio de fogo Dizem que a sombra não é seu amigo Você precisa superar a dor Tudo pede que dá mais favor Porque seus dedos se deixam mais forte Mas que um herói eu sou um do pessoal Você precisa superar a dor Tudo pede que dá mais favor Porque meus companheiros Eu vou dar choque no seu esquema Eu vou dar choque no seu esquema Eu vou dar, eu vou dar Choque no seu esquema Pelo tempo Eu só tenho pedir Fique longe do perigo Só te peço Eu não vou se arriscar Porque as vidas eu posso salvar Eu não entendo Eu consegui te ajudar Mas saiba que ela ainda vou te abar Você precisa superar a dor Você quando pede que dá mais favor Porque se eu derrubar, eu te deixo mais forte Mais que um herói, eu sou um super jovem Você precisa superar a dor Você quando pede que dá mais favor Pela minha mãe, eu sei que vale a pena Eu vou dar, só que você me leva Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Só que você me leva O que passou não tem como mudar Toda essa dor só te deixa mais forte Por minha mãe, todos eu vou salvar E me trocar Caralho, mano Que foda pra caralho O rap do super choque Vomito mais que um herói Eu sou o super choque, mano Caralho, mano Curti a food mais Olha, tô pra te dizer Que esse Iron Master chegou pra com tudo, mano O cara tá pegando uns animes Uns desenhos antigos E tá fazendo uns rap foda demais, mano Isso é louco Enfim, espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu gostei, mano Me surpreendi aqui Como, eu adoro quando eu sou surpreendido, tá ligado? Quando eu curto o demais Iron Master é nóis Então deixa muito like Se inscreve no canal Mais uma vez lembrando A gente tá chegando aos 17 mil inscritos aqui Não dá aquela forcinha Por favor A gente tem uma meta E a gente não vai desistir, mano Então, beleza? Já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Com SZ no final O link tá na descrição Então era isso Deixa o teu like Valeu, falou E fui